Você se lembra da Anri? A primeira aparição de Kiyometsukara na telinha foi em 84 na série Machine Man e no mesmo ano ela atuou na série Scheider, num único episódio também era como repórter. Em 85 ela estourou e fez bastante sucesso como androide Anri na série do Jaspion. Já em 92 ela participou do filme Shin Kamen Rider e hoje ela está totalmente fora da carreira artística. Hoje ela mora na Escócia, é professora, mãe e está muito feliz. E aí, bateu saudade da Anri? Se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, ela está perdendo tempo, cara. Se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, opiniões também. Eu gosto de ter esse feedback com vocês, é muito importante. Muito obrigado por tudo, um grande beijo e tchau!